Dançando Valsa com Sofia Avançada Bem-vindo ao lindo salão de baile real Sofia precisa treinar a valsa com James para o baile real Você pode ajudá-los a fazer os passos certos? Ótimo! Tudo pronto? Você pode mostrar a Sofia e ao James os passos que eles precisam saber para dançar a valsa real Quando uma seta piscar aqui Pressione a mesma no seu teclado para que eles dançam Não tem problema se você deixar uma seta passar É só pressionar a próxima e eles continuarão dançando Continue dançando até a música parar Fique de olho nas joias para ver o quanto você já dançou Cada joia acende duas vezes A cada passo certo você ganha pontos Quanto mais pontos receber, mais joias ganhará no final do jogo Clique em jogar e vamos lá! Bom trabalho! Acho que estou quase pronta para minha estreia real! Uau! Você é bom mesmo nisso! Não vejo a hora da primeira valsa com o Rei e o Roland! Você está indo bem! Acho que dançarei muito bem no baile real! Bom trabalho! Você ajudou Sofia a se preparar para o baile! Você ganhou duas joias e um certificado especial!